A Met Gala voltou e o tema do famoso evento ergueu a bandeira da independência americana. Kim Kardashian interpretou o tema à sua maneira de uma forma extravagante que vira viral. Apareceu completamente coberta de negro. De extravagante a exuberante, flashes apontados também para Jennifer Lopez neste desfile de celebridades que dá início à exposição anual de moda do Metropolitan Museum of Art em Nova York. Rihanna e Billie Eilish deslumbraram o público com metros de golas e de caudas. Entre os 400 convidados, o incontornável Justin Bieber, numa postura mais ou menos clássica, a contrastar com o rapper Lil Nas, que apareceu armado e blindado em dourado. Foram inúmeras as celebridades, entre atores, cantores, figuras políticas, da moda e do desporto, que subiram a escadaria com todos os olhares, flashes e holofotes apontados para os vestidos para impressionar.